A gravação foi iniciada. Dá pra confirmar se eu já fiz certo? Eu acho que eu fiz, porque tem um rack ali em cima. Podemos começar, pessoal? Todo mundo pronto aí? Maravilha, então vamos que vamos. Se eu fizer alguma bobagem aqui, porque é a minha primeira vez aqui no Webinar do E-commerce Brasil, vocês já me dão um toque. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, vou me apresentar aqui pra vocês. Quem não me conhece, meu nome é Luiz Dias. Sou diretor de E-commerce da E-commerce. E é importante falar pra vocês também o novo movimento que está acontecendo na empresa. Nós estamos nos tornando agora, não sei se vocês já leram na mídia especializada, estamos nos tornando o grupo DCG. Digital Commerce Group. Justamente pra diferenciar duas plataformas que nós trabalhamos. A E-commerce, que já é conhecida por todo o mercado. Uma plataforma PME, mais simples, mais embalada, pronta pra em dois, três meses cadastrar produto, fazer layout e começar a vender. Super prática pra agência, inclusive. E o Core é uma plataforma nova, recém-lançada e é uma plataforma já mais robusta, pensando em B2B, pensando em atacarejos, multicanal, cenários complexos, cenários personalizados. Prometo pra vocês que não vou fazer jabá. É só pra apresentar realmente a empresa pra vocês e quem tiver interesse, entra em contato comigo ou diretamente na EZ mesmo. Mas é importante, nesse momento que a gente está vivendo, contar pra vocês as boas novidades e esse movimento da gente estar se tornando uma outra empresa agora, o grupo DCG. Falar um pouquinho de mim também, acho que é importante, não porque eu queira justificar o fato de eu estar falando aqui pra vocês. Essa aula não é unilateral, ela não é de baixo pra cima. A gente aprende muito também nesse bate-papo com vocês, nas aulas, nas palestras, enfim. Só pra demonstrar que uma pessoa com uma inteligência absolutamente média, com bastante experiência, conhecendo as pessoas certas e bastante esforço, bastante noite sem dormir, a gente consegue atingir a capacidade de gerenciar lojas virtuais de qualquer segmento. É importante dizer que eu comecei lá no Gimba.com em 2007 como diretor de arte. Então eu entrei no e-commerce como designer. E lá dentro do Gimba que eu fui adquirindo experiência e fui assumindo novas funções como coordenador de marketing e tinha até chegar a própria gerência de e-commerce. Quando recebi um convite desafiador, o convite da Centauro, uma loja que todos conhecem, um gigante no Brasil. Maior lojista de ativos esportivos da América Latina, contando o meio virtual e o meio físico. Com um objetivo muito simples, vocês devem imaginar lá em 2008, 2009. Como era simples, transformar a loja virtual, que era a 50ª de 210, 220 lojas no total, na maior loja do grupo. Então foi um trabalho muito focado em cultura também. Acho que muitos de vocês vivem isso de ter que trazer a cultura do digital para empresas de varejo físico. Então a Centauro foi uma escola nesse sentido de como aculturar a empresa no processo digital. Depois da Centauro, mudei para Porto Alegre. Trabalhei na Paquetá Esportes por um ano e meio, mais ou menos. Uma empresa do mesmo segmento, um gigante do mercado calçadista e de artigos esportivos lá no Rio Grande do Sul. Um trabalho muito parecido, transformar o e-commerce na loja mais vendida do grupo. E já no início de 2010, 2011, desculpa, 2012, recebi o desafio de gerenciar a Connect Parts. Para quem não conhece, é a maior loja no mercado livre em qualquer segmento já há muitos anos. Já naquela época, isso já era uma realidade. E o empenho era transformar essa autoridade também na loja virtual. E não só no que a gente hoje chama de marketplace. Então é importante dizer que a Connect Parts é um trabalho, sim, tivemos a nossa experiência de e-commerce. Tivemos o nosso conhecimento sobre tecnologia, sobre marketing. Mas o mais importante, o que é fundamental dizer sobre o trabalho que foi desenvolvido na Connect Parts, é o trabalho focado em pessoas. Demanda bastante investimento em e-commerce, é verdade. Demanda, como eu falei aqui brincando antes de começar, um produto aderente, um produto exclusivo, um produto competitivo. Mas quando a gente fala de uma gestão de um e-commerce desse porte, um e-commerce que tem 2.500, 3.000 pedidos por dia, a gente está falando de um trabalho muito forte, muito mais em pessoas do que propriamente em tecnologia ou na área comercial como um todo. E com esse perfil de lojista, o que estou fazendo na DCG e na EZ Commerce? Justamente isso. A EZ sempre foi uma empresa super reconhecida por fazer um bom carro, uma grande equipe de Fórmula 1, vamos brincar assim. E viram no meu perfil profissional uma pessoa que pilota esse carro. Então, trazer o Luiz Dias para dentro da DCG, para dentro da EZ Commerce, seria trazer mais experiência de um varejista para as plataformas, tanto para a EZ quanto para o Core, e desenvolver um trabalho também visando o sucesso do cliente, através de consultoria, através de conteúdo, através de treinamento. Beleza? Já me apresentei em menos de 10 minutos, vamos começar o conteúdo propriamente dito. Não vou nem falar das lojas aqui que a gente já teve na consultoria, depois vocês olham aí. Também é importante dizer, vou até voltar um slide aqui para rolar uma atenção, enquanto vocês olham alguns cases da Consulting. Eu já vi bastante gente pedindo, a Cíntia pediu, o Homero pediu. Durante toda a apresentação, nós vamos ter aí o meu e-mail, luiz.dias.com.br Quem quiser que eu envie a apresentação, é só mandar por esse e-mail. Ele é um arquivo enorme, gigante, mas a gente disponibiliza um link para vocês fazerem o download depois, quem tiver interesse. Beleza? Então, seguindo aqui. E muito do que eu contei do meu perfil profissional, ter vindo da área de publicidade, e ter entrado no e-commerce sendo designer, eu não sou formado em administração, e eu não fui formado para pensar como administrador. Então, eu precisei me valer de critérios, indicadores, de estatísticas para conseguir gerenciar uma loja virtual. Isso é super importante para dizer, porque nem sempre o administrador, o gerente de e-commerce, o dono de uma loja que quer entrar no online, enfim, tem esse perfil de administrador. Então, esse viés cartesiano, que a metodologia que eu vou apresentar para vocês traz, é fundamental nesse aspecto. Deixar menos as decisões no emocional, no campo emocional, e trazer as decisões para um viés totalmente racional. Trazer nossas decisões para um viés racional. Eu pergunto para vocês, vou fazer uma brincadeira de 30 segundos, quem quiser responder, o que na visão de vocês é um indicador? Então, pessoal, vamos participar aí. O que é um indicador para vocês? Referencial de desempenho, conversão, a Erika disse. Ninguém errou. Tiquete médio, ROI, parâmetros, é um número que mostra a situação, é um dado, visitas, enfim. Bacana. A visão ortodoxa, quase de um dicionário, é uma ferramenta de gestão para se realizar a medição e aferir consequente nível de desempenho e sucesso de uma organização ou determinado processo. Não esquece o que eu falei, olha aqui para mim. Toda empresa, não importa se é um barzinho da esquina, ou se é um gigante como a Netshoes, como o Walmart, como o Ponto Frio, toda empresa, pode ser um hospital, pode ser uma escola, pode ser uma universidade, pode ser uma indústria, toda empresa é um conjunto de processos. Só que esses processos, eles podem ser formalizados, pode ser formais ou informais. E vamos combinar aqui entre nós que geralmente informais. É fácil saber quando os processos são formais e informais. Os informais são aqueles que estão nas cabeças das pessoas. Quando o cara sai de férias, é um desespero, ninguém sabe, fica esperando o cara voltar para tomar uma decisão. Pode ser o dono, pode ser alguém do estoque, pode ser alguém do departamento de compras. Pode ser na hora que você contrata alguém. Geralmente, você não faz todas as demandas que você gostaria, porque falta gente, falta equipe, falta braço para fazer. Mas geralmente, quando você consegue uma vaga, e você contrata uma pessoa e ela chega na empresa, é aquele desespero, porque geralmente não tem um treinamento formalizado, por não ter um processo formalizado. E aí o processo é, ah, senta ali com o João, ali vai vendo o que ele faz. Aí no dia seguinte, ah, senta ali com a Maria para ver o que ela faz. E não existe um treinamento, porque não existe um processo formalizado. Então, formalizar um processo, estabelecer uma referência, estabelecer um parâmetro, para quando aquele processo é um sucesso ou não, é o que torna de fato um indicador. Visita, conversão, ROI, tudo isso vale se eu tiver uma meta. Tudo isso vale se eu tiver um objetivo, porque se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. É importante termos isso em mente, ok? E é justamente isso que eu vou dizer aqui no próximo slide. O que é um indicador acionável, e agora, como o tempo é curto, eu não vou fazer essa brincadeirinha com vocês. O indicador acionável, eu vou colocar a definição ortodoxa dele aqui, vocês leiam à vontade, mas eu vou dar a definição minha. É aquele que você extrai de maneira simples, compreende de maneira simples, e quando há um desvio, você já sabe o que fazer. Porque na internet é muito comum, qual que é a beleza da internet, qual que é a beleza do e-commerce? Os rastros. A gente tem a capacidade de medir absolutamente tudo o que acontece num website, não precisa ser uma loja, com ferramentas gratuitas como o próprio Google Analytics, correto? Agora, o que fazer com esses números é que é a questão. Porque, em geral, existem uma série de indicadores que sozinhos não levam a nada. E, em geral, quando se extraem muitos dados, há uma tendência no nosso dia a dia, no que eu chamo, entre aspas, de rolo compressor da operação, há uma tendência de a gente ser soterrado pela quantidade de informação. E aí a gente acaba gerando aqueles milhões de relatórios super coloridos, super bonitos, que a gente só gera o relatório e entrega para alguém que não vai ler. Fica mandando por e-mail, fica levando as reuniões, e ninguém quer saber daquilo, porque aquilo não é acionável. Eu não tenho o que fazer com aquilo. Então, o importante de um indicador acionável é aquele que eu entendo rápido, eu extraio rápido, entendo rápido, e já sei o que fazer para corrigir quando for o caso. E daí nasceu, senhoras e senhores, o que eu chamo de os sete indicadores, os sete principais indicadores da gestão de uma loja virtual. E já adianto, não são os únicos. Embaixo do faturamento, eu posso falar do DRE completo, posso falar do meu custo fixo, do meu custo variável, do custo da mercadoria vendida, de imposto, mas seria impossível falar em uma hora. Correto? E entre esses indicadores, eu posso colocar vários outros. Mas é aquilo que eu disse, escolher poucos e gerenciá-los à exaustão é que dá a capacidade de um ex-designer como eu conseguir gerenciar uma loja que no começo faturava 50, 100 mil reais, e depois de dois anos estava faturando 12, 13 milhões de reais por mês. Não é a capacidade só de vender, mas a capacidade de planejar e de executar. Se eu pudesse definir essa apresentação que eu estou fazendo para vocês em uma palavra só, eu definiria com a palavra controle. O que eu quero que vocês tenham quando saiam daqui é controle. Que vocês voltem, olhem para as lojas virtuais de vocês, e tenham mais ainda a capacidade de planejar e executar e entender o que está acontecendo. Porque se não, pessoal, acontece o que acontece em 98% das lojas virtuais. Toda reação e todo crescimento é baseado em dois indicadores, ou em dois indicadores não, mas em dois processos que são, se não forem bem administrados, são perigosos. Que é o comprar mídia, comprar tráfego, ou baixar preço. Vocês concordam comigo? Quando a gente não está batendo meta, o que a agência fala? O que o gerente fala? O que o analista fala? Não está batendo meta, vamos baixar preço. E aí é terrível, eu já não estou atingindo resultado, vou diminuir a margem? Não parece muito inteligente. Então, todo o crescimento, né Jordan? Está difícil baixar, né? Mas, geralmente, essa é a dica que o teu gerente dá, o que nós gerentes dávamos, o que a agência preguiçosa pode dar, eu preciso de oferta, preciso de promoção. E nem tudo, nem tudo se consegue baseado em baixar preço. A performance não está necessariamente atrelada em adquirir tráfego e baixar preço. Eu não sou contra nem uma coisa, nem outra. É importante deixar isso bem claro. Mas, não é a única maneira de gerenciar uma loja virtual. Todo o crescimento que nós conseguimos hoje é muito baseado mais em esforço, em volume, em quantidade de trabalho, do que em estratégia, do que gestão propriamente. A capacidade que nós temos de diagnosticar os cenários, de medir os cenários, de analisar os cenários, de controlar os cenários e propor melhorias contínuas. Então, é por isso que eu escolhi só sete. Poderiam ser setenta indicadores, poderiam ser setecentos indicadores, poderiam ser sete mil indicadores. Mas, o importante de escolher sete é que eles são fáceis de extrair, fáceis de compreender e possível ter ações pré-prontas para gerenciar esses indicadores. E por que esse primeiro aqui começa com faturamento? Está meio escuro, está dando para vocês lerem, tranquilo aí, né? Todo mundo, a grande maioria das lojas virtuais faz a pergunta no final do dia, no final da semana, no final do mês. Quanto nós faturamos hoje? Quanto nós faturamos essa semana? Quanto nós faturamos esse mês? E ok, não é uma pergunta equivocada, é uma pergunta justa, porque é disso que a gente vive, do faturamento. Não é verdade? Mas é importante entender que o faturamento, vou falar um absurdo para vocês, talvez vocês fiquem bravos comigo, mas eu vou comprovar para vocês, o faturamento não é um indicador que nós possamos acionar. A gente não pode fazer nada exatamente para aumentar ou diminuir o faturamento. O faturamento é consequência de outros seis grandes processos, de outros seis macro processos. E quando a gente olha só para o faturamento, a visão fica parcial, ela fica míope, ela nos tira a capacidade de gerenciar. E é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. E não é nenhum absurdo dizer, e nesse momento, se vocês estivessem aqui na minha frente, eu estou acostumado a isso nas palestras e nas aulas, não é nenhum absurdo quando eu olho para a cara de vocês, vocês ficam olhando aqui, lendo os indicadores, e eu sei que vocês esperavam algo que vocês nunca tinham ouvido falar. E eu mostro para vocês sete indicadores que vocês falam deles todos os dias. Curioso, né? Pô, e o cara aqui está querendo me apresentar como se fosse uma grande novidade, como se eu já não soubesse o que é conversão, se eu já não soubesse o que é um ticket médio. Mas a beleza está na definição do que é cada um deles, na definição racional do que é cada um deles, e do encadeamento entre eles. É isso que é principal, é isso que é central nessa apresentação. Esses indicadores eles são conhecidos, eles são medidos, mas eles raramente são encadeados. Então qual que é o procedimento aqui pessoal a partir de agora? Eu vou dar uma definição muito elementar, muito básica do que é cada um deles. Depois eu vou mostrar alguns cenários para vocês, e depois eu vou mostrar rapidinho como atrair visitantes, como converter visitantes, como gerenciar o ticket médio. Beleza? Podemos seguir? tomar uma aguinha aqui porque eu fico falando sozinho, né? Vou botar um slide aqui. Vamos lá. Visita, como eu não vou entrar naquelas definições malucas do Google Analytics, está lá na internet para todo mundo dar uma busca e entender. É só importante entender que quando eu falo visitas, eu estou falando de um visitante. Se o Luiz Dias entrou numa loja de manhã, entrou numa loja à tarde, entrou na mesma loja à noite, está falando de três visitas. Nós não estamos falando de visitante único, que seria um só, e não estamos falando de page view, que é a quantidade de páginas que o Luiz Dias visitou. Tranquilo para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Maravilha. Conversão de visitas. Este sim é o indicador que é super falado e muito pouco compreendido no mercado. É muito comum em aulas, palestras, em lojas que a gente ministra a consultoria, o pessoal entender a conversão como um sinônimo de aumentar a conversão, ou aumentar a venda. Como a conversão fosse um sinônimo de venda e não é verdade. A conversão é um indicador de performance. Aqui na apresentação tem um cenário que eu posso mostrar para vocês onde eu aumento a conversão e não aumento a venda. Então é importante entender que a conversão de visitas é o fator percentual, o valor percentual a cada 100 visitantes quantos pedidos captados são gerados. Beleza? Então se eu tenho uma conversão de 2%, significa que a cada 100 visitantes eu tenho 2 pedidos. Maravilha? Entendido? Ótimo. Nos cenários vai ficar ainda cada vez mais claro porque às vezes a definição teórica é óbvia porque é mesmo mas quando a gente mostra os cenários fica tudo ainda mais sublinhado, fica tudo ainda mais evidente. Então vamos falar aqui agora dos pedidos. E é importante eu gosto de chamar os pedidos de pedidos captados. Por que pedidos captados? Porque aqui eu meço os pedidos todos os pedidos que são gerados na loja virtual independente deles serem pagos ou não. Quando um pedido captado não é faturado? quando eu gero um boleto e o cliente não paga quando o cliente coloca o número de cartão mas coloca o número de cartão errado quando coloca um nome errado quando ele erra o código o código de meu Deus me falhou agora o pin code aquele que fica o CVV bom Olavo obrigado aquele código que fica atrás do cartão quando ele erra o próprio nome quando ele não tem limite às vezes às vezes acontece do cliente não ter limite e às vezes também acontece a reprovação no antifraude ou algum problema de tecnologia no próprio gateway ou seja aqui em um minuto eu dei um monte de motivos para um pedido captado não ser faturado e aí nesse momento vocês que são donos de loja ou o chefe de vocês está pensando mas não me interessa medir os pedidos captados me interessa só os faturados e eu vou explicar porque não porque eu tenho que medir os dois beleza mas nesse momento é suficiente dizer que pedidos captados são todos os gerados no sistema todos os pedidos que geram um código que geram um número ok só parênteses não confundir pedido captado com carrinho abandonado beleza carrinho abandonado o pedido ainda não foi feito ele ainda não foi concluído o pedido captado ainda que não pago ele precisa ser finalizado beleza ticket médio já é um indicador super popular é o valor médio do pedido e aí não vamos confundir é importante isso não confundir com o valor médio do item e no ticket médio eu englobo todos os itens eu englobo os serviços eu englobo frete eu englobo serviço de montagem garantia estendida entrega expressa enfim tudo tudo que acopla tudo que faz parte tudo que está contemplado em um pedido faz parte do ticket médio beleza valor médio dos pedidos maravilha como ninguém está reclamando só tem joinha positiva lá em cima ninguém deu uma joinha para baixo ainda então estou entendendo que estão todos de acordo valor captado o valor captado é muito semelhante à definição dos pedidos captados mas ao invés dos números em números de pedidos é o valor em reais vou dar um exemplo hoje eu captei 100 mil reais significa que eu faturei 100 mil reais não eu captei eu vendi 100 mil reais mas não necessariamente eu faturei e aí tem um monte de gente já está pensando e está reclamando mas eu não quero saber do captado eu só quero saber do faturado maravilha já vou mostrar para vocês porque é importante gerenciar esse número beleza e aí eu tenho justamente o indicador que responde a esta questão a conversão de pagamento quantos por cento do índice que eu captei de fato foi faturado tá essa é uma conta pessoal quem trabalha em agência quem trabalha com consultoria raríssimas raríssimas lojas fazem essa conta já respondo Olavo raríssimas lojas gestores e agências fazem essa conta e é super comum pegar clientes com 50 52 54% de faturamento fazer algumas ações próprias para isso que eu vou demonstrar hoje e no caso da conversão de pagamento são técnicas está relacionada a antifraude a gateway intermediadores a meios de pagamento e o faturamento do cliente aumenta exponencialmente do dia para a noite assim como se fosse mágica esse indicador é super importante porque ninguém mede e eu vou dar alguns exemplos daqui a pouquinho tem uma pergunta aqui do Olavo qual a diferença do ticket médio não é em reais sim o ticket médio é em reais tá resumindo aqui para já responder a tua pergunta e fazer um resumo para ir para os cenários não sei Jordan o pessoal da administração pode dizer se é possível rever o webinar depois visitas quantidade de visitantes no site beleza conversão de visitas a cada 100 visitantes quantos viraram pedido captado o pedido captado é a quantidade de pedidos captados ou seja todos os pedidos que foram gerados no determinado período o ticket médio é o valor médio desses pedidos tá em reais o valor médio em reais desses pedidos o valor captado é o total em reais por exemplo eu vendi 100 mil reais quer ver vamos fazer o seguinte Olavo eu vou passar por exemplo dos cenários no cenário se não ficar claro a gente retoma tá então ticket médio o valor médio do pedido o valor captado é a nossa venda total em reais na captação total em reais conversão de pagamento quantos por cento eu faturei quantos por cento do capitado foi faturado e o faturamento do valor em reais de notas fiscais emitidas beleza pessoal agora começam os números Jordan a Maria Clara respondeu aqui que é possível rever depois no portal da da comércio Brasil tá Felipe travou travou pra mais alguém maravilha vou seguir aqui tinha alguma dúvida lá atrás agora eu fiquei meio perdido aqui então eu vou dar a explicação agora dos cenários e vocês por gentileza quando terminar são cinco se não fica claro aí sim vocês param aí a gente para e volta quantas vezes forem necessários pra vocês entenderem isso aqui que é importante pessoal eu tenho uma dúvida vocês conseguem enxergar o movimento do meu mouse? não conseguem? tudo bem não tem problema eu vou falando aqui se não ficar claro uma enxurrada de não aqui se não ficar claro vocês me perguntam eu vou tentando direcionar vocês pela voz tá bom? então no cenário 1 a Maria Clara tá dando uma dica aqui vai em menu ambiente apontador e iniciar ô que maravilha haha Maria Clara é muito fera cara vamos lá? então vamos lá vamos supor uma loja virtual que em um mês tenha 85.470 visitas maravilha tranquilo e a conversão dessa loja a famosa conversão é de 2% tranquilo? eu tenho portanto 1.709 pedidos captados por quê? porque 1.709 é 2% de 85.470 essa que é isso que é a conversão a tão falada a tão discutida a tão elucubrada conversão de visitas tá? simples assim eu tenho 85.470 visitas uma conversão uma conversão de 2% 2% de 85.470 1.709 que é a quantidade de pedidos captados que eu tenho ok? ok e nesse exemplo aqui vou falar pra vocês que é uma livraria mas não vou falar qual nesse exemplo aqui o ticket médio é de 90 reais tá? quanto eu tenho de receita ou de valor captado eu multiplico 1.709 por 90 e eu tenho 153.846 e 15 tá? eu vendi eu captei 153 mil reais nos quebrados significa que eu faturei isso de eu emiti isso de nota fiscal tá no bolso? não porque existem clientes vocês sabem que geram boleto e não pagam que é reprovado no antifraude que não tem limite enfim tudo isso que a gente já falou tudo que a gente falou em seguida já respondo a tua pergunta Rafael Rafael Dantas já te respondo então eu vendi 153 mil não quer dizer que eu faturei 153 mil tá bom? só que eu faturei neste exemplo eu tenho de conversão de pagamento 65% ou seja 65% de 153.846 é 100 mil reais deu pra entender porque que eu faturei 100 mil? tranquilo pra vocês? e deu pra entender que isso aqui é uma sequência encadeada de processos eu não faturei 100 mil apesar do ticket médio eu faturei 100 mil por causa do ticket médio eu não faturei 100 mil porque apesar das 85 mil visitas eu faturei 100 mil por causa das 85 mil visitas tranquilo até aqui? só respondendo Rafael Danta sim a receita é igual o valor captado por que que eu coloquei receita aqui? só pra mostrar que é o nome que o Google Analytics dá tá ok? eu gosto de chamar de valor captado acho que gera menos confusão eu coloco receita aqui na apresentação pra também não fica não fica fica claro pra todo mundo quando a gente olha no Analytics qual é o número que a gente está falando tá? Henrique vou te responder no final dos cenários maravilha volta pra me perguntar eu também espero Rafael mas livro é tranquilo porque tranquilo é ótimo mas é mais tranquilo que eletrônicos por exemplo que a incidência de imposto no mercado de livros é infinitamente menor então por isso a margem fica plausível mesmo com ticket tão baixo tá? mas vamos lá vamos tocar os cenários aqui agora eu sou gerente de vocês agora eu quero brincar de mandar aqui vou brincar com vocês eu sou gerente e aí eu brinco com vocês pessoal vamos fazer o seguinte eu estou vendo que tem bastante perguntas aqui eu vou terminar os cenários aí quando a gente terminar os cenários eu respondo as perguntas pode ser? só pra gente ter o não perder a linha de raciocínio pra todos tá bom? mas não deixem de perguntar eu faço questão de responder e se eu deixar de responder alguma coisa aqui em função do tempo manda por e-mail o e-mail que está aí na apresentação que eu respondo pra vocês também legal? vamos lá então eu estou brincando agora que eu sou gerente de vocês e como bom gerente ou como bom dono de empresa eu viro pros senhores senhores quero dobrar a venda quem nunca ouviu isso né? quero dobrar a venda por quê? porque eu quero porque eu sou o dono porque eu quero dobrar e aí vem a fala da agência preguiça e do gerente preguiça quanto nós investimos pra vender 100 mil? aí tem aquela velha fábula dos 10% que longe de ser verdade né? mas vamos brincar aqui a gente investiu 10 mil pra vender 100 mil aí vem a agência brilhante o gerente brilhante e diz ah então eu preciso investir 20 mil pô aí até eu né aí não precisa de não precisa de gerente não precisa de agência se eu estabeleço uma necessária Flávio Flávio disse que travou mais alguém travou? maravilha tocando o barco se eu estabeleço como única maneira de crescimento minha capacidade de investimento vocês todos que tem empresa ou que trabalham enfim em lojas sabem que isso é quase que impossível no longo prazo né? depender exclusivamente o crescimento da capacidade de investimento concordam comigo? e obrigado por quem concordou e também é importante estabelecer um quebrar um outro paradigma quando a gente fala de atrelar o investimento ao quanto a gente vende dá uma impressão que a gente está numa entre aspas bolsa de valores né? ah eu quero um ROE de 10 eu quero um ROE de 15 eu quero um ROE de 5 a cada real que eu invisto volta a 10 e a gente fica com a sensação que a gente está comprando dinheiro né? que a gente está comprando faturamento isso não é verdade como está claro aqui no exemplo quando eu invisto quando eu dependo do investimento para fazer o crescimento eu não comprei faturamento eu comprei visitas concordam que é isso que a gente faz quando a gente investe no AdWords quando a gente investe nos comparadores quando a gente traz visita via clique a gente está comprando a visita e não o faturamento maravilha é isso aí só que agora o que aconteceu aqui no cenário 2 eu dobrei as visitas porque simplesmente eu comprei mais visitas antes eu comprava 85 mil eu tinha 85 mil é verdade Renan tudo menos eu tinha 85 mil agora eu dobrei o investimento tive 170 mil visitas a mesma conversão que o exemplo anterior quer dizer eu não tive o trabalho em performance absolutamente nenhum absolutamente nenhum mantido a conversão de visitas em 2% só que 2% de 85 mil é 1.709 e 2% de 170 mil quase 171 mil é 3.419 porque eu dobrei as visitas simples assim é por isso que eu dobrei a quantidade de pedidos porque eu dobrei as visitas e mantive a conversão de visitas claro para todo mundo maravilha mantive a conversão não trabalhei não trabalhei no ticket médio então eu multiplico 3.419 por 90 eu tenho 307.692 conta simples aqui 3.419 vezes 90 307.692 e mantenho os mesmos parâmetros o mesmo percentual de 65% do cenário anterior e 65% de 307 é 200 mil perceberam o que aconteceu? eu dobrei a minha venda só porque eu dobrei visita simples assim e geralmente eu dobro visita porque eu investi mais simples assim concordam comigo? e isso não é na minha visão de gerenciar o negócio um trabalho de gestão isso é um trabalho de não vou falar palavrão aqui mas é um trabalho de pancada eu dobrei o meu investimento dobrei a quantidade de visitas não trabalhei na evolução da performance e dobrei a venda tem mérito? tudo bem vamos discutir acho que sim eu acho que manter performance com dobro de visita não é desprezível mas é um jeito mais vamos chamar aqui de uma maneira light é um jeito mais preguiçoso de dobrar a venda então vamos começar a falar aqui dos indicadores vamos esquecer o cenário 2 e manter as mesmas 85 mil visitas do cenário 1 tranquilo pra vocês? beleza? e aí eu fiz um trabalho com o pessoal aqui pessoal do marketing pessoal da área comercial já vou se der tempo falar como eu aciono esses indicadores conversão de visitas e o ticket médio eu tenho as mesmas 85 mil visitas só que agora eu aumentei minha conversão de 2 pra 2.8 isso acontece todos os dias aumentar de 2 pra 2.8 cai pra 1.2 depois aumenta pra 1.6 depois aumenta pra 2.4 e muitas vezes a gente gerencia isso meio que de qualquer jeito porque a gente é engolido como eu falei pelo rolo compressor da operação a gente trabalha muito com o braço e pouco com a cabeça e parece que é um número inexpressivo aumentar de 2 pra 2.8 mas reparem no cenário 1 eu tinha 85 mil visitas converti 2% e tinha 1.709 pedidos agora com as mesmas 85 mil visitas eu estou convertendo 2.8 ou seja 2.8 de 85.470 é 2.393 olha quantos pedidos eu tenho a mais porque eu aumentei porque eu aumentei a conversão pessoal quem está pedindo a apresentação eu mando sim só me manda por e-mail quem vai querer que aí depois eu mando a página para download seguindo então eu tenho essas 2.393 2.393 pedidos e vou multiplicar pelo mesmo o ticket médio porque eu ainda não administrei nesse indicador então 2.393 vezes 90 vou arredondar aqui pra gente ir mais rápido 215 mil pessoal reparou eu tinha 85 mil visitas com uma conversão de 2 eu fiz 153 mil com as mesmas visitas no cenário 3 eu aumentei a conversão de 2 para 2.8 eu aumentei para 215 mil é muito expressivo e essa oscilação acontece toda hora e eu não vou expor ninguém mas façam um exame de consciência qual é a tua conversão hoje? qual foi a tua conversão ontem? qual é a tua conversão esse mês? ela é maior ou menor que o mês passado? quando a gente está nesse rolo do compressor a gente não olha para esse número a gente não sabe e olha quanto isso interfere na nossa venda e as vezes a gente vem numa loucura de baixa preço e eu não tenho visita mas tenho conversão então eu deveria atrair mais visitantes e não baixar preço para trazer mais conversão por exemplo olha como a gestão é importante como enxergar todos os indicadores traz controle para a gestão de vocês aquilo que eu estava falando no início é isso que eu quero espero que vocês tenham depois dessa humilde e breve apresentação tá e voltando aqui eu tenho 215 mil captados os mesmos 65% de conversão de pagamento dos 215 mil é 140 vejam só 65% de 153 era 100 mil 65% de 215 140 ou seja ao administrar a conversão ao aumentar entre aspas só de 2 para 2.8 com a mesma quantidade de visitas eu aumentei 40 mil reais numa venda que era 100 eu aumentei 40% a minha venda beleza já respondo isso Gabriela não é uma pergunta que se responde assim fácil mas vou responder aqui na apresentação isso aqui não é um case Rafael isso aqui é só exemplo para explicação mesmo exemplo de cenários eu tenho um case aqui mas esse não é esse aqui é só cenários para explicação mesmo juro para você vamos no cenário 4 agora mantive todos os outros indicadores só que agora eu estou administrando o ticket médio estou administrando outro indicador que é o ticket médio e não vou falar como agora eu aumentei o ticket médio de 90 para 120 e olha o estrago entre aspas que nós temos aqui na nossa gestão com as mesmas 85 mil visitas eu tenho os mesmos 2.8% de conversão do cenário 3 então tenho portanto as mesmas 2.393 pedidos captados beleza beleza só que agora eu não multiplico mais 1.709 por 90 não multiplico 2.393 por 90 eu multiplico 2.393 por 120 tá 2.393 por 120 que não dá mais 215 dá 287 mil reais de valor captado e eu converto nesse exemplo 4 aqui os mesmos 65% 65% de 153 100 mil 65% de 215 140 65% de 287 186 mil reais olha como muda o nosso paradigma aqui tá eu tenho as mesmas 85 mil visitas e acionei dois indicadores eu aumentei minha conversão de 2 para 2.8 e o ticket médio de 90 para 120 um faturamento de 100 aumentou para 186 já deu vocês estão convencidos o quanto é importante gerenciar os 7 indicadores com o mesmo rigor com a mesma preocupação com a mesma obstinação que a gente gerencia só o faturamento vocês já estão convencidos ou ainda não? boa boa ah enxurradas de sim eu gosto quando isso acontece vamos lá e por fim eu tenho o cenário 5 onde eu trabalho os meus gateways trabalho meu antifraude trabalho minha operação como um todo e aumento a minha conversão de 65 a minha conversão de pagamento desculpa de 65% para 70% olha só eu tenho as mesmas 85 mil visitas do cenário 1 beleza eu tenho dois a mesma conversão de 2.8 2.393 pedidos os mesmos 120 reais no exemplo 4 então 2.393 eu tenho os mesmos 287 mil captado só que agora eu não aprovo mais 65% eu aprovo 70% 65% de 87 é 186 70% de 287 é 201 pessoal estão reparando aqui o resultado estão reparando aqui na comparação do cenário 2 com o cenário 5 que eu dobrei o faturamento com a mesma quantidade de visita que eu não precisei necessariamente tá isso aqui não é uma diretiva não é obrigatório tá não é não é sempre que vai acontecer mas é claro nesse exemplo que eu dobrei a venda apenas trabalhando com gestão e performance eu não precisei adquirir mais visitantes eu não precisei comprar o visitante eu trabalhei com os visitantes que eu já tinha lá no cenário 1 e dobrei a venda vocês não sabem disso mas eu tenho algo de eu tenho o poder de ver através da webcam e estou vendo todos vocês são 90 pessoas nós estamos agora na sala estou vendo todos vocês e em cima de vocês tá igual o The Sims com aquele ponto de interrogação na cabeça com a seguinte pergunta Luiz o quanto é possível fazer isso? acertei? o quanto difícil é fazer isso? tomem cuidado com o que vocês estão pensando porque eu leio os pensamentos mesmo via webcam tá então tomem cuidado com o que vocês pensam de mim que eu estou lendo tudo não é simples não quero vender para vocês que tem uma fórmula mágica que você aperta dois, três botões faz duas, três coisas e isso acontece mas longe de ser impossível dentro da consultoria DZ dentro das lojas que eu gerenciei todas aquelas que eu dei de exemplo no início da apresentação em todas elas nós fizemos esse trabalho e esse trabalho ele é muito de inteligência é muito de estratégia e muito focado em pessoas isso é que é importante os donos de empresas os gestores venderem essa cultura dentro das empresas a gente fala de gestão a gente fala de pessoas sistemas são ferramentas às vezes tem ferramentas inferiores que com gestores melhores equipes melhores fazem um trabalho muito superior porque eles pensam estrategicamente e não só como nós sul-americanos brasileiros estamos acostumados pensando só em volume tá eu tenho 15 minutos para falar me senti o próprio Emeas agora os mais velhos vão saber do que eu estou falando os mais novos infelizmente não eu tenho 15 minutos para falar vou dar para vocês alguns exemplos de como aumentar a conversão de visitas como administrar a conversão de visitas principalmente de como o que que interfere a conversão de visitas adoraria a Joyce eu só não sei se eu posso passar o tempo mas vamos lá o que que interfere na conversão de visitas vou passar isso aqui para vocês e também vou falar do ticket médio não sei se eu posso avançar um pouquinho o tempo mas se eu puder eu garanto que eu passo tudo para vocês se não puder fica para uma próxima oportunidade mas vamos lá antes disso eu queria só fazer uma brincadeira com vocês porque é isso que vocês vão levar dessa apresentação que é a simulação de planejamento como é que vocês vão planejar o mês que vem baseado nesses indicadores para ganhar tempo eu não vou ficar fazendo pergunta aqui para vocês vou acreditar que vocês entenderam mas só vou mostrar como a gente calcula então vamos lá no exemplo eu quero faturar 100 mil reais e cada um coloca no seu Excel o número que quer faturar vamos supor que a minha conversão de pagamento é 65% o número bom aqui é 70 65% é o mínimo vou chegar mais perto para quem está com dificuldade de ouvir o áudio 65% é o mínimo menos de 65% nem dorme mas o número bom é 70% de qualquer mercado qualquer segmento conversão de pagamento não tem não tem não tem porquê ter oscilação então eu divido pega a calculadora pode ser a do Excel pode ser a do Windows pode ser a do celular 100 mil divide por 65% você divide 100 mil por 65% e você vai ter o número que eu preciso captar 153 mil reais olha como já começa a mudar o paradigma aqui para vocês para faturar 100 mil eu preciso vender 153 e é por isso que é importante gerenciar esse número é por isso que é importante eu ver o que eu estou vendendo além do que eu estou faturando não só o que eu aprovo para você ter a dimensão que o teu marketing o teu comercial tem que correr atrás da venda de 154 mil reais para fazer 100 porque se você fizer 100 nesse exemplo aqui você só vai faturar 65 então é por isso que é importante gerenciar todos os indicadores então eu dividi 100 mil por 65% tenho 153 mil no exemplo vamos supor que meu ticket médio é de 300 reais beleza eu divido 153 mil em uns quebrados por 300 que é meu ticket médio divido sempre o valor captado pelo ticket médio para descobrir quantos pedidos eu preciso captar e nesse exemplo 153 mil 846 e 15 dividido por 300 eu tenho 513 visitas opa outro paradigma quebrado aqui na cabeça de vocês agora eu não preciso mais vender só 100 mil eu preciso faturar 100 mil para isso eu preciso captar 153 e se meu ticket for 300 eu preciso fazer 513 pedidos então se eu não tiver uma média de 17, 18 pedidos por dia captado eu não vou bater minha meta isso que é importante trazer esse viés racional para a gestão de vocês e eu tenho 1,5% de conversão de visitas vou dar um número aqui médio do mercado brasileiro eu divido 513 por 1,5% 513 dividido por 1,5% eu tenho 34.188 visitas então olha pessoal como muda completamente a visão da gestão do negócio eu preciso vender 100 mil se eu concordo se eu aceito porque minha conversão é 65% eu preciso captar 153 se meu ticket média é 300 eu preciso captar 513 pedidos se minha conversão é um e-mail eu preciso de 34 mil visitas olha lá como isso mexe com a prestação de vocês às vezes você atinge todos os indicadores aqui e não atinge a visita você faz 20 mil visitas e você não atinge faturamento por causa disso você não tem nada que baixar preço não tem nada que trocar de plataforma não tem nada que bater no gate brigar com a agência o seu problema é tráfego a gente precisa pensar uma estrutura de como trazer mais tráfego não precisa mexer em preço e o inverso é verdadeiro às vezes eu estou com mais visitas do que eu preciso com a conversão que eu preciso mas não tenho ticket médio eu vou tomar ações exclusivamente para aumentar o ticket médio não vou mexer em preço não vou brigar com gate e não vou brigar com preço então é isso que é importante na gestão de vocês rafael o que você não entendeu da explicação do ticket médio para eu ser mais preciso eu vou seguindo aqui posso seguir né pessoal como trazer tráfego se aumentar diferente não aí essa é a mais complicada essa é a mais complicada geralmente tráfego direto para quem tem loja física é possível fazer essa gestão SEO e mail marketing e referral para quem tem assessoria de imprensa mas aí eu respondi em 15 segundos uma pergunta que eu teria que responder em duas horas tá é volta uma tela voltei a tela pessoal tenho nove minutos estou por vocês aí vamos lá qual a dúvida eu estou à disposição Joyce o pessoal o pessoal dos administradores aí que conversem com o pessoal o pessoal pediu para eu voltar já posso seguir maravilha pessoal vou pular alguns slides eu sei que vocês já entenderam o que é a conversão tá eu tinha uma explicação aqui um pouco mais ainda mais detalhada o que é a conversão de visitas tá quem quiser apresentação isso João são sessões para explicar o que é a conversão 100 visitas com 2% de conversão 2 pedidos 10 mil visitas 2% de conversão 200 pedidos e 10 mil visitas com 3% de conversão 3 pedidos é só um indicador de performance eu quero falar aqui para vocês basicamente como gerenciar a conversão de visitas eu tinha mais uma pancada de slides vou mostrar o que for possível aqui no tempo que a gente tem mas eu quero sim Joyce só mandar um e-mail eu quero mostrar para vocês pelo menos um overview geral nesses 10 minutos tá o que que interfere na conversão de visitas beleza e aí eu fico por vocês e pelo pessoal do e-commerce Brasil se eu puder seguir eu sigo senão a gente marca uma próxima oportunidade pode ser então vou concentrar nesse slide vou dar um overview geral e depois posso seguir então beleza quanto tempo Maria Clara a vontade se eu posso ir até as 5 mais meia hora pode ser pessoal todo mundo topa ficar mais meia hora ótimo então não vou correr agora então vou agora na vou na medida rápida aqui então vou na vou na medida mais precisa aqui então vamos lá obrigado pessoal e-commerce Brasil por ter dado mais meia hora para nós vamos lá pessoal animação então vamos lá 5 áreas cadê a câmera 5 5 áreas interferem diretamente na nossa conversão e eu quero fazer uma ressalva aqui eu não estou fazendo para vocês sugestões eu não quero que vocês façam isso porque nem sempre é possível fazer tudo que está aqui o que eu quero mostrar para vocês é ixi está travando mais de um está travando beleza vou seguir ixi pessoal eu sigo ou paro sigo vamos lá vamos lá então então nem sempre é possível fazer tudo que interfere na conversão às vezes é o teu concorrente que faz uma mudança e a tua conversão é prejudicada o que é importante é ter disponibilidade ter visibilidade do que está acontecendo porque tudo bem minha conversão caiu é isso mesmo eu preciso trabalhar e aumentar o ticket médio para compensar essa minha queda de conversão então isso aqui não é uma sugestão eu só estou trazendo para vocês o que interfere na conversão de visitas beleza fica disponível sim Ana Paula fica no site do e-commerce Brasil tá então vamos lá são as cinco áreas área comercial o marketing a logística tecnologia e credibilidade e reputação beleza e agora que nós temos um pouquinho nós temos aí 35 minutos nós vamos detalhar o que é cada um deles beleza vamos lá na área comercial eu falo de produto aderente preço competitivo frete justo pessoal vocês querem que eu tire o vídeo para ver se melhora ou vocês preferem me ver tanto faz para mim vou tirar o vídeo e vocês veem se melhora senão eu volto não fiquem tristes sem a minha imagem aqui pô até penteei o cabelo hoje mas vamos lá tentar aqui muito bom pessoal fui muito burro agora eu tirei o áudio não tirei o vídeo desculpa vamos lá vamos lá então aí o pessoal disse melhorou eu falo principalmente então de cinco áreas comercial marketing logística tecnologia credibilidade e reputação quando a gente fala da área comercial eu falo de alguns pontos em específico produto aderente ou exclusivo preço competitivo frete justo condições de parcelamento e disponibilidade pessoal eu vou fazer uma coisa aqui para passar o máximo de conteúdo vou combinar aqui com vocês já que o e-commerce Brasil deu meia hora para nós aqui eu vou fazer o seguinte eu vou tocar a apresentação para passar o máximo de conteúdo que for possível e as dúvidas que vocês tiverem me manda por e-mail eu prometo que eu respondo todas mas só para a gente avançar no máximo que for possível da apresentação aí vocês ficam com o conteúdo falado o máximo possível e aí as dúvidas individuais ou criei um grupo entre vocês não sei o que a gente pode fazer mas eu prometo que eu respondo todas beleza? então maravilha vamos lá eu tenho então essa definição produto aderente o que é produto aderente? eu brinco em todas as apresentações eu mostro essa essa TV de tubo tela semiplana 21 polegadas os mais antigos sabem o que é há um tempo atrás isso era um objeto quase de desejo ele não era aderente ele era mais que aderente é um produto que todo mundo queria porque ninguém tinha era a maior TV do mundo do mundo quase era enorme era fantástico eu lembro quando meu pai comprou essa TV aqui em casa meus amigos vinham ver e era a coisa mais fantástica do mundo a TV desligada assim hoje pouco mais de 15 anos sei lá 20 anos depois é um produto que passou de produto de desejo para produto aderente e depois de produto aderente é um produto que não interessa para mais ninguém é um produto grande pesado com imagem péssima para os padrões de hoje ou seja esse produto ele é zero aderente não adianta dar desconto não adianta dar frete grátis não adianta parcelar em 70 vezes não adianta falar que é exclusivo não adianta falar nada porque esse produto não interessa para ninguém este produto aqui do slide seguinte é um produto aderente pessoal concentrem-se na TV por favor mesmo eu que sou um cara que nem assisto muito TV é um produto que é super legal como objeto de decoração da tua sala então neste produto embora os dois sejam TV nesse exemplo fica claro o que é aderente e o que não é aderente um produto interessa até quem não é um usuário quanto mais dele que é o caso de uma TV de LED super com nível de polegada super alto outro é um produto que não interessa para mais ninguém então de uma maneira geral entender quais são os produtos que são aderentes e destacar na loja faz muita diferença mas não é um produto ser aderente e só ele precisa ser aderente também no posicionamento que é aquele pepraça do marketing não adianta ter uma TV dessa com super desconto com frete grátis com 30 vezes de parcelamento se ela tiver na página de notebook se ela tiver na página de som automotivo se ela tiver na página de instrumentos musicais essa TV ela é aderente mas ela só é aderente se ela tiver nas páginas de TV concordam comigo? então essa que é a relação da aderência do produto quais produtos são aderentes para minha home quais produtos são aderentes para minha categoria A para minha categoria B para minha página de subcategoria A para minha página de marcas então fazer essa gestão diária a cada 2, 3 dias a cada semana faz muita diferença na conversão vou dar um outro exemplo de produto que é aderente e deixa de ser alguém aí trabalha com artigo esportivo ou calçados? então Gustavo Gustavo com certeza sabe quem trabalha com artigo esportivo um produto você põe na home ele vende lá sei lá 10 peças por dia 10 pares por dia aí de repente ele está disponível no RP mas para de vender o que geralmente aconteceu Gustavo o que geralmente aconteceu Cristina acabou a grade comercial num calçado comum masculino vai um Nike um Adidas um Asics acabou o 39 o 40 e o 41 o produto já começa a vender menos porque a procura é maior a aderência é maior então aquele produto está na home quando ele tem a grade completa ele é aderente quando ele só tem as pontas o 36 e o 37 o 43 e o 44 mesmo ele estando disponível ele deixa de ser aderente tá então ficar prestando atenção em todas as páginas que tem muito acesso se ele em si é aderente e se as variações dele cor, tamanho voltagem tudo que for possível as variações continuam tornando-o aderente beleza também a gente fala de produtos que são exclusivos esse é um cliente nosso lá da EZ que é a Mommy Belt é um produto é uma faixa que passa aqui no ilhós das calças femininas para gestantes que tira o constrangimento de ter que andar com a roupa entreaberta e também fica um item mais elegante de moda combina com outros acessórios o público de moda feminina valoriza muito esse tipo de trabalho além de ser um item de saúde que mantém a barriga da gestante numa posição mais adequada e esse produto é exclusivo só tem nessa loja chama Mommy Belt Juliana então esse produto é lógico que essa loja a conversão vai ser alta porque só ele tem então não tem pesquisa de preço pesquisa de produto pesquisa de prazo não tem pesquisa de nada eu gostei acreditei no preço só aqui tem entendeu então o produto ele precisa ser aderente ou exclusivo pra ter uma conversão alta o preço também precisa ser competitivo especialmente quando um produto eu tenho o mesmo produto que em outras lojas é lógico que tem produtos que são street price que eu não posso mexer em preço por tanto fornecedor enfim sei de tudo isso só estou colocando pra vocês o que que interfere tá volto a dizer que não é uma orientação só estou enumerando tudo que interfere na conversão de visitas aqui eu tenho na loja A uma mesma TV que custa R$ 1.664 e na loja B R$ 1.597 então pensando só em preço preço competitivo a loja B tem um é uma conversão muito mais alta que a loja A simplesmente porque ela é mais barata mais barata e aí eu faço esse exemplo aqui claro que é uma pegadinha a loja A tem frete grátis e a loja B pra minha cidade tem um frete de R$ 105 ah é caro pô sei lá eu moro em sei lá no interior do Amazonas o frete pra lá nessa loja é caro enfim coisas que a gente sabe que acontecem em lojas virtuais e a loja B cobre e a loja A não e no combo contando o preço do produto mais frete mesmo que a loja A seja mais cara no total somando o valor do frete ela fica mais barata e aí nessa comparação ela fica mais competitiva então ela tende a ter uma conversão maior mas aí o que os senhores acham neste próximo slide a loja A mesmo sendo mais barata uns R$ 40 R$ 50 mais barata ela parcela em até no máximo 6 vezes de R$ 277 a loja B é uns R$ 50 mais cara mas ela parcela em R$ 12 de R$ 141 vocês concordam comigo que a maioria do perfil de compra brasileiro vai para a loja B por ter mais parcelamento mesmo que seja um pouco mais caro vocês concordam comigo? então basicamente é isso não é eu sei o quanto custa aumentar as suas condições de parcelamento mas às vezes você e teu concorrente estão fazendo um parcelamento de 6 vezes de repente tua conversão desaba você não sabe o que é tem produto tem produto exclusivo tem preço entrega no prazo tem volume de repente teu concorrente ficou louco e aumentou para 10 vezes e só por isso a tua conversão cai não estou dizendo para vocês fazerem isso mas você pelo menos entende porque tua venda caiu você pode corrigir isso de outra forma tentando aumentar o ticket médio enfim mas é importante você tendo a visibilidade da pirâmide e tendo a visibilidade do que interfere na conversão você consegue entender de uma maneira melhor porque caiu tua venda e nesse caso não é preço é parcelamento disponibilidade aqui pessoal eu vou pular porque é uma conta um pouco mais complicada eu vou falar de giro e eu quero passar pelo menos até o final desse slide mas é importante que tenha o produto é importante por exemplo para vender 100 mil e nesse exemplo aqui de loja de móveis se eu quiser que móveis seja 72% da minha venda eu tenho que ter pelo menos 71 mil reais de produto aderente com preço competitivo com frete justo em estoque que é muito comum por incrível que pareça você chegar numa loja ah eu quero vender 200 mil quanto você tem em estoque? 30? aí fica difícil e as vezes você tem ah eu quero vender 100 mil eu tenho 100 mil em estoque mas é 100 mil só que desses 100 mil só 40 é produto aderente competitivo frete justo e aí fica difícil fazer o todo e essa que é a ginástica do e-commerce o e-commerce ele não é uma loja ele não é um site que por acaso vende ele é uma loja que por acaso é um site de internet então é um business de quem compra melhor para poder vender melhor então é tudo isso tem que levar eu sei que é complicado mas só vale a pena ter um negócio online se você tem condição de ter um produto nessas condições então você vai ficar sempre refém de ter uma margem inferior ao teu concorrente eu vou dar uma passada nesses slides aqui para seguir acho que todo mundo entendeu o que é disponibilidade vou falar agora pessoal do que interfere no marketing beleza calendário de marketing eu acho que vai ficar difícil de vocês enxergarem aí o que eu coloquei aqui no slide mas vamos lá eu dou exemplo aqui dos 10 primeiros dias campanhas que aquilo que troca o banner aquele full banner geralmente todas as lojas virtuais tem um banner gigante na home e quem tem loja física ou quem é cliente de loja física vai concordar comigo que seria demais se a cada 2, 3 dias se você frequenta muito shopping uma vez duas vezes por semana uma loja que troca de cor troca iluminação troca vitrine o quanto isso chamaria o cliente para a loja pela sensação de oportunidade pela sensação de urgência pelo viés de inovação que a loja traz então dar essa sensação no válido físico é muito complicado porque a gente depende de fatores físicos os horários do shopping vidraceiro marceneiro vitrinista visual merchandiser no e-commerce é trocar o banner e trocar a cor do banner não é não é simples mas é mais simples que numa loja física eu tenho milhares de exemplos comprovando connect parts corpo ideal bom bril rosa fina estrela 10 tem milhares milhares de exemplos de quando a gente troca a campanha com frequência a conversão aumenta isso é uma coisa que é super negligenciada é tratada como se fosse um acessório da gestão de e-commerce e é vital é central na gestão lógico tudo isso baseado na capacidade que você tem de criar peças internamente ou com agências então vamos supor aqui eu tenho nos meus três primeiros dias do mês campeões de abril quatro e cinco eu já entro em quarenta e oito horas insanas de massa muscular na sexta-feira eu tenho o dia dia especial dia nacional da saúde depois sete, oito e nove eu já tenho as setenta e duas horas de lançamento exclusivo da linha black school e só no dia dez eu tenho o dia do estudante é dia de pagar meia tá só essa movimentação e cada banner com uma cor com uma chamada com um produto diferente já dá um movimento mas o que que é importante eu criar aderentes comerciais pra essas campanhas não é só campeões campeões de abril não é só quarenta e oito horas insanas de massa muscular eu tenho que falar pro cliente o famoso e eu com isso né ah hoje é dia do estudante ah e eu ganho o que qual é o meu benefício ah hoje é dia nacional da saúde ah e daí o que que eu ganho com isso pensem é uma gracinha sem graça mas toda vez que vocês estiverem criando uma campanha pensem no e eu com isso né campeões de abril não é nada agora campeões de abril os suplementos mais vendidos com até 20% off clique e economize até 230 reais e eu não estou dizendo pessoal pra vocês criarem esses benefícios geralmente esses benefícios já estão na loja a gente só não destaca a gente só não comunica é um erro muito comum de acontecer é então não são mais 48 horas insanas de massa muscular é 48 horas insanas de massa muscular tudo em proteína hipercalórico aminoácidos e muito mais a partir de 12 de 900 de 990 com até 40% off mais frete grátis percebe que eu crio sempre um benefício e pode ser um produto no meio de 90 produtos é a sensação de urgência que precisa ser trabalhada então isso é vital é central nas campanhas de marketing e só pra dar mais uma dica aqui pra ir pro próximo slide proteína hipercalórico e aminoácido é mais de 90% da venda de massa muscular então eu cito quem conhece o 80-20 do pareto eu cito o 20 que faz 80 o 20% do meu esforço que faz 80% do meu resultado e coloco lá um apêndice retórico e muito mais quer dizer eu crio uma aderência necessária porque geralmente o cara que está buscando massa muscular ou ele quer uma proteína ou um hipercalórico ou um aminoácido geralmente um cara que está buscando móveis ele quer móveis ou decoração enfim criar os aderentes pra gerar a urgência o calendário de marketing ele tem a função de vender aquilo que o cliente não sabia que queria ele entra procurando uma almofada compra uma almofada e duas cadeiras ele queria comprar um notebook ele sai com um notebook e um gps esse é o trabalho do calendário de marketing beleza? beleza vamos seguir pro próximo slide aqui então é como eu mostro aqui no exemplo repara o banner gigante enorme de fora a fora do site a minha orientação é nunca ocupar ele com menu lateral home não é lugar pra isso o banner ele precisa ser gigante precisa ser colorido nem sempre ou quase nunca ele deve acompanhar as cores do site então sei lá se teu site ele é vermelho coloca um banner azul preto laranja amarelo se teu site é todo azul escolha todas as cores menos azul justamente pra tua campanha saltar aos olhos pessoal tá todo mundo me ouvindo eu sei que eu tô falando aqui ninguém tá se manifestando muito beleza seguindo aqui só pra ver se tá todo mundo vivo aí vamos lá próximo slide e essa questão de layout campanha árbitro de categoria tem muito a ver com cinco atributos o ato de facilitar a aprendizagem quer dizer quando o usuário entra na tua loja virtual ele primeiro ele percebe que é uma loja virtual nem sempre isso acontece tá dependendo de muito layout e a maneira como é disposta os produtos os preços nem sempre é claro que aquilo é pra venda online parece às vezes só um catálogo e facilitar a aprendizagem como é que eu busco onde tá o carrinho onde é que tá o botão comprar facilitar essa essa comunicação eficiência de uso quer dizer muitos sites são B2B então são lojistas que compram ou são produtos recorrentes recorrentes como livros suplementos então quanto mais usa mais fácil tem que ser mais rápido mais prático tem que ser quanto mais se usa a tua loja virtual facilidade de memorização não inventar muito em alguns fatores que são cruciais o carrinho ele já tem um lugar que é vencedor estar o botão comprar já tem um lugar que é vencedor estar a busca ela tem que ser grande tem que ser com a palavra buscar quer dizer tem coisa que não convém inovar muito porque já é navegação habitual do nosso público né então a gente tem que facilitar isso no inconsciente do usuário minimizar erros então tentar facilitar a gestão da escolha de variações deixar claro que existem variações para serem escolhidas e aqui a gente está falando muito de cadastro de preenchimento de meio de pagamento de meio de entrega auxiliar o cliente não ser um sistema ser um cliente ser um sistema ser uma loja friendly ser uma loja humanizada nesse aspecto e essa situação subjetiva que é aquele efeito uau quando o cara olha caramba que site bonito sabe aquele que você baba mesmo só de olhar isso transmite muita credibilidade também é um fator que interfere na conversão e nós temos quatro componentes na verdade são quatro sistemas como eu organizo as informações dentro da minha loja como eu rotulo como é um sistema de navegação e como são meus sistemas de busca então sistemas de organização pessoal eu estou começando aqui só um segundo que eu vou cronometrá-los isso é sempre muito divertido e é a primeira vez que eu vou fazer isso sem olhar para a cara dos alunos mas vamos tentar acho que a brincadeira aqui é válida só vou pegar um cronômetro só um segundinho peguei senhores eu quero que vocês digam para mim quantas categorias tem nesse slide fique à vontade pessoal pensando pensando 15 segundos 16 categorias 8 quando alguém acertar eu vou parar tá pessoal quantas categorias eu tenho neste slide pessoal quantas categorias eu tenho neste slide eu estou identificando gente nesta minha apresentação que já participou da minha aula então não foi à toa que foi rápido eu decoro o nome dos meus alunos não sou um cara impessoal vamos lá no primeiro exemplo vocês a resposta rápida mais rápida que é 4 vem em 35 segundos vocês demoraram 35 segundos para o primeiro identificar que aqui eu tenho 4 categorias o segundo eu mudei uma variável que é a variável cor e demorou 8 segundos olha quantas vezes menos já caiu a percepção da categorização do meu conteúdo e aqui é sempre menos de 1 segundo e o conteúdo é o mesmo quantas vezes senhoras e senhores o site de vocês aí pode ser commerce pode ser um site de conteúdo está disposto para o teu usuário dessa maneira confusa que o cliente não consegue entender como o conteúdo é subdividido isso é vital no sistema de navegação é vital no sistema que interfere na tua conversão de visitas identificar do que que eu estou falando e nesse slide aqui que é o segundo eu provo para qualquer pessoa qualquer pessoa com o exemplo que eu dei para vocês o quanto o design é imprescindível não é importante ele não é desejável ele é imprescindível para a conversão de visitas o trabalho de um bom designer é exatamente isso aqui eu mudei uma variável a cor e eu derrubei para mais de 3 vezes o tempo de percepção da quantidade de categorias então só isso entre outros milhões de exemplos já prova o quanto deve-se investir num bom designer e num bom design de uma loja virtual beleza? e aqui eu tenho o que a gente fala de rotulação senhores qual o nome deste produto? obrigado cíntia obrigado cristina olha lá sempre tem foi a primeira vez que o refrigerador empatou hein loucura hein maravilha geralmente o pessoal fala geladeira 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 o asas é ótimo aí o cara lá no fundo responde refrigerador aí todo mundo olha meio feio para o cara porque ninguém chama de refrigerador poucas pessoas chamam de refrigerador mas é importante que a nossa experiência tanto a nossa quanto a das pessoas que estão ao nosso redor elas não valem nada porque as vezes a gente está num estado ou numa cidade que o nome das coisas mudam lá eu brinco com o pessoal do Rio Grande do Sul lá da EZ que pô lá eles chamam ladeira de lomba chamam misto quente de torrada chamam hambúrguer de x chamam cachorro de cusco e pasmem vocês chamam até o grêmio de time né então lá no sul o pessoal tem uma mania de dar o de dar o de dar nomes diferentes para as coisas detectei um granista aqui na sala hein mas assim eu brinco também com esse exemplo ah mas o Rio Grande do Sul é super longe e a minha loja é 90% da venda é estado de São Paulo pessoal eu sou de Santos que é 50% 55% é 5% quilômetros de São Paulo e vocês não calculam quando eu mudei para São Paulo o primeiro é o primeiro embrólio que eu tive numa padaria tentando explicar para o pessoal lá da padaria perto de casa que eu chamava para mim então era média e em São Paulo média café com leite assim mas foi um embate de 10 minutos assim pô me vê 5 médias aí o cara me traz 5 café com leite porra o cara está tirando sabe da minha cara enfim em 50 quilômetros já é suficiente para gerar esse tipo de confusão só que numa padaria tem um atendente numa loja física tem um vendedor se você chega no Rio Grande do Sul e pede uma torrada e pede um misto quente e queria uma torrada vai ter um cara lá para te explicar a diferença no online não tem e isso é que faz a diferença na tua conversão então saber o que a maioria das pessoas chamam o nosso produto faz muita diferença que é esse exemplo aqui do refrigerador americanas na época que eu dei o print mesmo sendo americana se chamava de refrigerador e geralmente todo mundo chama de geladeira e o maior e-commerce desse segmento chama de refrigerador depois até conversei com o pessoal da americana eles disseram que o nome vinha refrigerador porque é o nome que vinha do fabricante era o nome que vinha do próprio ERP então ninguém pensava em SEO naquela época então vinha o nome que vinha paciência mas aqui nesse exemplo do Google Trends fica bem claro que a cada 85 buscas por geladeira eu tenho 32 de refrigerador então aí sim eu tenho certeza que eu vou chamar de geladeira existem técnicas de SEO eu não vou falar disso agora porque não vai dar tempo de mostrar para o Google que eu sou referência para geladeira e para refrigerador porque alguns meios são bastante sensíveis a isso por exemplo eu trabalhei muito com automotivos estou vendo gente aqui que trabalha com automotivo também pode dizer se eu estou mentindo mas farol de milha pode ser farol auxiliar e farol de neblina qual escolher tudo bem eu escolho um que provavelmente é o farol de milha mas eu também tenho que trabalhar no meu texto farol de neblina e farol auxiliar para que o Google entenda e para as pessoas também entendam que eu estou falando do mesmo produto então até o nome que o produto é chamado interfere na conversão beleza? esse é um outro exemplo isso aqui é um exemplo da antiga loja virtual da Bombril eles iam subir o nome que estava no ERP então eu tinha lá o Noar Amor de Mai 12 barra 360 ml eu tinha um forte aparelho líquido 12 unidades eu tinha um bom biju concentrado clássico quer dizer nomes que não dizem nada só dizem algo para quem trabalha na Bombril não dizem nada para o Google e não dizem nada para o cliente só que quando eu posso chamar um pinho-bril-accept gel adesivo tudo junto de limpador sanitário pinho-bril-accept com essa grafia a palavra mais importante em letra maiúscula a subcategoria mais à esquerda do texto quando eu chamo um limpex multiuso verde de pano para limpeza multiuso quando eu chamo um Noar Amor de Mãe de neutralizador de ambiente isso faz muita diferença para o cliente porque nem sempre a foto a foto e um nome de RP nem sempre é suficiente para o cliente identificar o que aquele produto é e se interessar por ele e também tem toda a questão da indexação então nisso aqui eu estou falando tanto de visita porque eu estou falando de SEO como eu estou falando de conversão isso aqui é super 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 importante e super subvalorizado é uma coisa que é bem importante dar uma olhada seguindo então quando eu falo de menu eu gosto muito de usar esse exemplo aqui da Paquetá Esportes coincidência ou não aqui é muito claro pessoal eu sei que está para vocês para mim está um pouco pequeno mas repara aqui que eu tenho o nível 1 que é o nível mais alto de produto e aqui eu trabalho com uma coisa que é comum na gestão que é o princípio da concentração vou mostrar para vocês o que é a concentração primeiro por que masculino está mais à esquerda porque nós identificamos que a palavra masculino é a que é mais buscada na busca mais buscada na busca é ótimo mas eu não encontrei mais procurável na busca melhor dá para ver o link depois Gabriel no site do E-Commerce Brasil eu vou seguir enquanto ninguém mandar eu parar eu vou seguir até terminar mas depois vai estar lá no calendário que está no site vou seguindo aqui então eu entendi que masculino é a palavra mais procurada na minha busca então eu trouxe para o primeiro resultado aqui no meu menu e também por ordem dos produtos que eu quero vender então calçado é o produto mais vendido roupas em segundo e acessórios em terceiro pessoal eu sei que vocês estão linkando os prints eles podem mudar porque como eu já não estou mais pode até ser que esteja esse menu ainda na Paquetá mas é importante que vocês olhem para esse print porque as vezes como eu saí da Paquetá faz mais de 5 anos que eu saí de lá nem sei se é assim mais enfim e a gente não pode responder pela gestão um dos outros mas o que é importante vocês perceberem aqui masculino é a palavra mais buscada dentro de masculino calçado é o mais importante que é o segundo nível e é muito claro visualmente a diferença de níveis e aqui eu tenho tênis chuteira de campo chuteira suicide tênis futsal e veja mais repara que eu só tenho quatro subcategorias não está em ordem alfabética por que é dessa maneira porque representa exatamente o apelo de vendas calçado é o mais vendido dentro de masculino tênis é o mais vendido dentro de calçado masculino chuteira de campo é o segundo calçado mais vendido dentro de masculino deu para entender e aqui eu precisei de quatro subcategorias para representar noventa por cento da venda ah Luiz mesmo assim você poderia ter colocado tudo não eu coloco veja mais porque aqui eu quero direcionar o cliente para o que eu quero vender então é importante neste trabalho da Paquetá foi importante concentrar daí a teoria da concentração em roupas eu já precisei de muito mais subcategorias para formar o menu de roupas mas também na ordem de venda maravilha isso é super importante pessoal aqui tem mais um exemplo da Connect Parts é a mesma coisa vou pular para ganhar um pouquinho mais de tempo pessoal é o seguinte faltam 5 minutos para o tempo que eu prometi mas enquanto ninguém mandar eu parar de falar eu vou seguir até o fim beleza maravilha quando alguém deu ok eu entendi que todos os 71 deram ok sistema de navegação o sistema de navegação pessoal ele diz que toda toda página de internet deve responder a 3 perguntas para o usuário ainda que de maneira inconsciente aonde estou da onde eu vim e para onde eu posso ir tá no caso de uma página de produto a breadcrumb que é essa estrutura de categoria departamento categoria subcategoria e o nome do produto é super importante para dizer isso mas também é importante dizer nessa aonde eu posso ir né aonde eu não posso ir por exemplo aqui eu já estou na página de check out que é o check out novo da EZ que aumentou em média mais de 50% a conversão de todos os clientes tá é um check out que foi todo desenhado com trabalho de usabilidade a gente tem agora uma equipe de 3 pessoas de usabilidade dentro da EZ Commerce enfim é um trabalho super pensado justificado e aqui está escrito onde eu posso ir discretamente adicionar um novo endereço posso escolher minha forma de pagamento desculpa a forma de entrega e só posso clicar em continuar se eu escolher minha forma de entrega não está escrito mas está claro tá repara que aqui não tem menu por que não tem menu por que eu não quero mais mostrar menu para o cara não quero mais mostrar cross selling para o cara eu não quero mais mostrar nada que distraia o cliente de escolher o meio de pagamento e o meio de entrega aqui já foi eu tive home eu tive página de busca eu tive página de categoria subcategoria marca página de produto carrinho eu tive muito tempo para mostrar sortimento e fazer um cross selling não vai ser no carrinho que eu vou fazer o cara voltar para a decisão da compra porque ao invés de colocar um item a mais ele pode desistir aqui é um momento de velocidade eu preciso concentrar o cara em meio de pagamento meio de entrega e final meio de pagamento meio de entrega e final meio de pagamento meio de entrega e final então aonde eu estou da onde eu vim e para onde eu posso ir também pode significar para onde eu não posso ir também tem esse exemplo aqui do meio de pagamento como eu falei e o sistema de busca é muito importante falar no sistema de busca pessoal primeiro destacar ele falando de layout deixar ele lá no topo grande, enorme, gigante vou dar um dado para vocês 7% dos usuários de lojas virtuais no Brasil 7% fazem uma busca mas metade do teu faturamento total vem de quem buscou não é metade do 7% é metade do total ou seja a conversão de quem faz uma busca é gigantesca é muito infinitamente mais alta do que o usuário que não busca portanto tem muita busca que é pequena que é discreta que é o botão buscar é um é um grafismo é um ícone quase incompreensível então eu gosto de escrever buscar aqui na busca mas todo mundo sabe que aquela lupinha também é todo mundo sabe mais ou menos porque o e-commerce ele cresce o que cresce é 8, 10, 15% ao ano não porque o CPF compra mais mas é porque mais gente compra online eu sei lá se é a primeira compra do cara na vida então eu quero ajudar o cara a entender que ali é para buscar a busca é muito importante não está aqui no slide mas também é importante gerenciar o teu resultado de busca quando o cliente vai lá no teu site de imóveis e digita cadeira as 4 ou 8 primeiras cadeiras que aparecem são as que você ofereceria para um cliente que perguntaria por cadeira na tua loja física se tivesse uma loja física ou quando ele fala cadeira de jantar é o mesmo é o mesmo hall de produtos é o mesmo grupo de produtos que ir para a cadeira ou quando o cliente busca celular no teu site quais são os produtos que aparecem então quando a gente fala lá de aderência preço competitivo preço justo tudo aquilo que tem viés comercial ele se aplica aqui no resultado da busca ah Luiz como é que eu faço isso de repente uma plataforma não dá o resultado que eu gostaria eu vou dizer uma coisa que eu já disse o e-commerce é um trabalho muito de pessoas e sim dependendo do teu volume você tem que gerenciar os teus resultados de busca na mão quantas e quantas vezes numa Connect Parts por exemplo farol de milha do Gol G5 eu cadastrava um banner e uma coleção de produtos para ele aparecer primeiro para depois aparecer o resultado natural da plataforma ah mas a plataforma precisa ser inteligente e entender cara uma plataforma é um sistema SaaS ela nunca vai entender a peculiaridade de um gestor como você que vive o dia a dia do produto que comprou o produto que conhece como o cliente busca o teu produto ninguém melhor do que você para escolher quais produtos aparecem para determinadas buscas dá um trabalho do cão dá um trabalho do cão mas é isso que faz diferença na hora de gerenciar uma loja virtual é isso que faz a diferença na hora da tua conversão aumentar de 2 para 2.8 e aumentar 40% da tua venda sem ter que trazer mais visita o pessoal quando eu fiz a brincadeira ele já falou trabalho é o trabalho sério é o trabalho obstinado esse é um deles dá trabalho mas funciona seguindo outra coisa quando eu estou digitando o produto digitando na busca já é importante que apareça uma lista e que também apareça as fotos do produto ali do lado para gerar o interesse para gerar o clique quando o cara começa a digitar W-H-E ele já vê o E que ele queria ele já clica nem termina de fazer a busca super importante resultado da busca em vitrine por uma razão muito simples você pode colocar em vitrine dessa maneira aqui ou pode colocar em linhas a minha questão é muito simples em vitrine você pode mostrar para o cliente como eu estou mostrando aqui com o mouse já 8 produtos de cara se fossem linhas seriam só 2 por si já justifica o resultado de busca sem vitrine e não em lista segue algumas dicas de layout vou passar aqui para vocês e vou combinar uma coisa aqui para vocês vou até o final aqui está terminando esse slide só não vou falar do ticket médio mas a conversão vou até o final porque o grosso já foi vamos lá repara essa página aqui isso aqui é um print repara essa linha vermelha aqui todo mundo chegando na linha vermelha como está escrito aqui pessoal essa distância aqui do topo até a linha vermelha eu tenho 600 pixels de distância beleza o que isso quer dizer que desta linha vermelha para cima é possível visualizar tudo sem dar rolagem com uma resolução de 1024 por 768 pixels ou maior ou seja você garante que mais de 95% do usuário dos usuários da tua loja virtual enxergam desta linha para cima tudo o que você dispôs sem a necessidade da rolagem aí vem o nosso amigo abre aspas designer fecha aspas e me coloca os dois elementos de conversão embaixo dessa linha ou seja os clientes de 1024 768 pixels que são muitos e são geralmente maioria eles veriam daqui para cima só e muita gente por não ter um botão comprar sequer entende que isso é uma loja não tem escolha de variação não tem um botão comprar vou ver outro site e aí começa a briga gestor designer amigo designer que a gente sempre fala com educação amigo designer eu quero que por gentileza você alinhe o elemento de conversão porque eu não quero que o cara clique à esquerda depois clique à direita depois clique à esquerda de novo vou colocar tudo numa linha aqui para o cliente lembra facilitar a memorização eficiência de uso tudo isso tem que ser disposto no layout eu tenho aqui que você alinhe não vai caber não vai caber sim tanto vai caber porque não sei se você sabe amigo designer tênis não tem sua variação número tem variação cor também então você tem que colocar duas variações o botão comprar e tudo isso acima da linha vermelha e aí o designer diz não cabe não cabe não cabe não cabe não cabe não só cabe amigo designer como aqui nesse quadrado eu quero que você coloque um espaço para cross selling porque é importante eu administrar meu ticket médio e eu não conheço um usuário essa consciência que deixa eu dar rolagem aqui nessa página para ver o que essa loja está querendo me empurrar não conheço nenhum tipo de cliente amigo desta maneira então como eu trabalho muito forte com cross eu preciso evidenciar o cross e evidenciar o cross eu quero que ele fique na página de produto na altura da primeira dobra é aí que não cabe mesmo diz o amigo designer aí começa aquele aquela disputa de perna longa com patolina cabe ou não cabe cabe ou não cabe cabe ou não cabe aí vocês vão ver no slide 71 que coube coube tudo que eu falei coube a foto coube a marca eu sei que vocês vão falar que na marca está eles que eles têm zenike mas isso é só um print cabe as duas variações coube o botão comprar e coube o cross selling repara que não só coube vocês estão vendo eu ir e voltar está dando para ver repara que não só coube como ficou muito bonito e parece um milagre pô agora o cara fez um milagre ele deixou organizado e ainda ficou bonito não não é apesar de é por causa de ficou bonito porque ficou organizado tá isso é super 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 importante tá é ah deixa eu só voltar aqui desculpa pessoal e essa linha preta aqui é o que o cliente visualiza quer dizer é acima dos 600 pixels acima da resolução de 1024 quer dizer 95% da tua audiência vai enxergar dessa linha preta para cima ou seja tudo né tudo que importa até o cross-selling vamos seguindo aqui pessoal é e-mail é muito importante num outro dia num outro momento eu posso falar sobre gestão de visitas mas foi perguntado como é que eu trago visitas baratas ou visitas sem pagar né então a principal resposta e uma das principais ferramentas para isso é e-mail marketing e-mail marketing ele só funciona quando a minha base é muito grande por isso eu não posso relegar a captação do e-mail para o rodapé certo então ela tem que ficar no topo do site ah mas fica feio cara feio é não ter e-mail feio é depender de cpc de comprar mídia para vender tá o designer esse é o trabalho do designer esse é o trabalho do cara fazer com que essas questões de layout funcionais fiquem de uma maneira harmônica no layout esse é o trabalho do cara então ele vai ficar aqui em cima é verdade verdade Ana Cláudia e aí que vem o design também é diferenciar as cores dos elementos com texto com cor com formato tem como fazer quem não faz é desculpa tá então eu trabalho esta barra de e-mail marketing aqui muito próxima do topo como eu trabalho esse bannerzinho aqui também muito próximo do topo e esse banner eu dou um nome lindo pra ele eu adoro esse nome parece que eu sou super inteligente quando eu falo ele principal promoção consistente em toda a navegação vamos combinar que é um nome super bonito dá pra você convencer seu chefe que você estudou pra caramba só com esse nome vai então principal promoção consistente em toda a navegação o que eu quero dizer com isso isso aqui tá com frete grátis tá até errado aqui devia estar um produto devia estar uma categoria uma marca um produto muito relevante eu vou explicar porque que ele vende muito apesar de ser muito fininho de ser muito discreto eu vou colocar na próxima página vocês vão ver que tanto a captação ops não veio aqui acho que eu não coloquei nesse slide então eu vou falar aqui de boca mesmo essa barra aqui pessoal tanto da promoção quanto da captação do mailing tem que ficar em todas as páginas da navegação grudadas no menu na página de produto na página de resultado de busca na página de departamento de categoria de subcategoria de marca só não no checkout essa barrinha tem que ficar em tudo eu vou dar um exemplo do quanto essa barra é relevante eu tenho um cliente muito grande no sul não vou falar o nome porque eu vou ter que dar números mas é um grupo de mais 150 lojas físicas é um grupo bem grande um site com bastante tráfego que tinha essa recomendação esse banner e a captação do mailing em todas as páginas não só na home eles captavam em média 3 mil e-mails por mês beleza 3 mil e-mails por mês a agência deles foi mexer num script não sei que loucura eles fizeram que saiu eles perderam isso de todas as páginas e ficou só na home sabe pra quanto caiu a captação de mailing de 3 mil pra 90 não caiu de 3 mil pra 900 tá pessoal caiu de 3 mil pra 90 parece um absurdo mas se você parar pra pensar não porque é uma logra com mais ou menos 15 mil SKUs então mais ou menos 15 mil páginas vai vamos arredondar essa barra de captação de mailing e de promoção ela estava em todas as páginas em todas as 15 mil páginas porque quase nunca a home é a tua primeira página quando a gente fala de SEO quando a gente fala de e-mail quando a gente fala de link patrocinado então é simples ela parou de ser vista quando ela parou de ser vista ela deixou de captar e-mail simples assim olha o absurdo do volume de 3 mil pra 90 e o banner é a mesma coisa quando o comercial e o marketing percebem a força desse cara não pelo tamanho mas pela posição do topo e pela consistência de estar em todas as páginas cara é uma briga de foice isso aqui na connect por exemplo a gente tinha sete comerciais e esse banner era super ninguém dava muita bola pra ele um dia alguém colocou um produto mas assim um produto michuruca mesmo arrebentou de vender porque ele apareceu em 90% ou 95% da audiência e aí vendeu pra burro mesmo e aí os sete comerciais passaram a se degladear por este banner muito mais até que do próprio banner da home porque o banner da home por maior e por mais bonito que seja ele só aparece na home e esse cara aqui aparece em toda a navegação beleza essa dica é uma dica valiosa também eu gosto de colocar os títulos do produto em cima a violenta maioria dos usuários e das lojas tem o nome aqui logo embaixo da foto por que que eu por que que eu coloco mais alguém sem áudio ou só o Kaique Joyce Audio Patrick Guilherme ok Danilo Normal Kaique acho que é só ele vou seguir eu coloco o nome em cima porque nem sempre a pontinha aqui da foto é suficiente pra fazer o cliente se interessar é clicar por ele ou dar a rolagem pra ler o que o produto é como a navegação da home geralmente é mais extensa porque eu tenho muitos produtos muitos banners eu gosto de colocar o nome em cima pra identificar de cara o que aquele produto é e se for naquele exemplo que eu dei da Bombril for um nome bem comercial um nome bem persuasivo um nome bem aderente ele tende a fazer com que o cliente clique só por isso é uma percepção muito particular seguindo destacar diferenciais às vezes tem um produto que está 40% off são últimas unidades é lançamento é exclusivo é só hoje é campeão de vendas e você não diz simples assim todos os seus produtos tem um motivo pra estar numa home por exemplo então não comunicar pro cliente é como se o teu vendedor da loja física não comunicasse olha esse produto está pela metade do preço olha esse produto está acabando olha esse produto está essa promoção é só hoje essa questão do marketing do layout ela é muito voltada pro papel do vendedor da loja física então ela é super super valiosa comunicar isso de maneira ostensiva e comunicar isso de maneira persuasiva seguindo algumas coisas eu vou pular tá pessoal eu só vou falar do que é interessante vocês já devem estar cansados de me ouvir a foto além de ser grande no máximo 10 minutos Maria pode ser? ela não respondeu eu vou considerar que pode ser beleza o pessoal do Comércio Brasil nunca mais vai me chamar pessoal mas beleza vou passar o conteúdo quase inteiro é a foto total acima dessa linha dos 600 pixels perceba que ela é uma que ela é uma regra mesmo de tudo que é imprescindível pra venda caber nessa visualização nessa resolução tá então é super importante ele tá acima dos 600 pixels juro que tô acabando é pessoal é geralmente nós temos essas essas mini fotos aqui que são outros ângulos de da foto do produto aqui embaixo mas se ele é tão importante assim pra fazer o cliente se interessar pelo produto o que ele tá fazendo embaixo da primeira dobra ele ocupa um espaço muito pequeno aqui na lateral pra não tá aqui em cima tá então ele já bate o olho na foto do produto e já bate o olho já bate o olho aqui na na lateral e vê que tem mais fotos ao clicar nas novas fotos ele se interessa pelo produto pessoal vou dar uma acelerada aqui tá mesma coisa que eu destaquei na página de lista eu destaco aqui na na página do produto ou seja destaco os diferenciais em cima da foto quando a marca é relevante por exemplo no meio do suplemento as marcas são super relevantes Max Titanium, Athletica, On, Arnold as marcas trazem muito às vezes a marca é mais conhecida que a loja naquele exemplo que eu dei loja Silva pô a loja Silva não era conhecida mas Asics, Nike, Mizuno nós estamos subindo uma loja agora a Miami Store que pode não ser conhecida porque é uma loja do interior de São Paulo apesar de grande mas eles trabalham com marcas top de linha Lacoste, Tome, Puma, Nespresso, Samsung então nesses casos em que a marca traz credibilidade é importante destacar aqui o logo não só o nome da marca mas traz o logo também e aí por uma questão de SEO coloca um link do logo para a página de marcas destaca se houver um desconto em reais destaca compre agora e economize X produto é de mil por novecentos compre agora e economize cem reais qualquer plataforma média ou até pequena faz isso com as várias plataformas até simples que fazem desde que esteja previsto no layout e dá uma sensação de urgência apesar de eu não estar falando só hoje é compre agora e economize 200 reais compre agora e economize sei lá 250 reais isso comunicar os diferenciais de uma maneira geral fomenta bastante a conversão de visitas quando houver variações numera 1 e 2 o cliente se você deixar só o combo aqui ou só a seleção ele nem sempre vai entender que ele não pode clicar no comprar ele fica clicando no comprar e não entende porque a página não está seguindo então numera 1 e 2 inconscientemente ele vai entender que ele tem duas coisas para fazer antes de finalizar antes de clicar em comprar e não escreve só tamanho e sabor a variação seja comunica como ele deve se como ele deve navegar na tua loja então não é tamanho e sabor é escolha o tamanho escolha o sabor é uma diferença pequena qualquer plataforma do mundo por mais simples que seja é possível você fazer é um detalhe de texto de html e faz muita diferença na hora do cliente entender o que ele precisa fazer naquela página que é crucial para nós o comprar além de estar obviamente acima dos 600 pixels o ideal é que ele seja óbvio muito grande que ele seja o maior possível seja sempre acima dos 600 pixels e que ele seja numa cor completamente diferente de todo o restante do site muita gente diz ah o botão comprar verde é legal porque é a cor do gol eu discuto isso porque se teu site é todo verde e o botão comprar é verde ele é um periquito na Amazônia difícil de enxergar se o teu site é todo verde de repente um botão comprar laranja faz mais sentido então na minha visão o botão que converte não é a cor é o fato de contrastar de ser diferente de todo outro layout que deixa claro para o cliente o que eu espero que ele faça naquela navegação e destacar diferenciais de serviço se você tem frete grátis a partir de determinado valor se você tem entrega expressa se o seu parcelamento é convidativo se o teu preço à vista é bom qualquer diferencial de serviço deixa sempre destacado nas principais páginas de preferência em todas deixa destacado no cabeçalho tá pessoal é isso tá desculpem aí ter avançado só o dobro do tempo mas espero que vocês todos tenham aproveitado tanto a parte das dicas quanto principalmente a parte da gestão e do planejamento quem quiser receber o conteúdo e quem tiver dúvida fica à vontade para mandar para mim por e-mail tá aqui vou deixar até avançado aqui nesse slide tá aqui meu e-mail quem quiser entrar em contato comigo pessoal do Commerce Brasil desculpa mas continuem conversando convidando a Ezee Commerce para participar desses webinars que para a gente também é muito legal tá bom obrigado pessoal foi um prazer valeu obrigado pelos elogios aí Mônica Flávio Juliana Patrick tô lendo todos obrigado vou ligar a câmera aqui para dar tchau para vocês agora que eu tô tô vendo que vocês não tão me vendo valeu pessoal aplausos para vocês aí obrigado tchau tchau finalizar aqui tchau